E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver esse daqui, ó. Meu garra-duende pegou meus cristais? Seria isso? Quem aí tem garra-duende? Todos os nomes estão trocados, ok. Oi Ana, me chamo fulana e tenho 13 anos. Sempre gostei de mexer com cristais, incensos, o mundo místico em si. Aí eu com essa idade também, até agora. Mas quando eu tinha 11 anos, descobri o mundo elemental em um vídeo do YouTube. Olha só, eu também descobri, mas numa revista na banca de jornal. Outros tempos. Aí veio a enorme vontade de ter um elemental. Nessa época, eu não tinha nenhuma noção do que era isso. Compartilhei a minha vontade com a minha irmã. Mostrei o vídeo pra ela e o que era minha vontade se tornou vontade de nós duas. Isso aconteceu mais ou menos em novembro. E em dezembro, ganhamos os nossos tão sonhados elementais. Nos quais eu botei o nome de Benjamin e Pan. É isso? O meu foco foi todo pra eles. Mas depois de um ou dois meses, acabou que perdeu a graça. Parei de cuidar ou de me importar com ele. Com eles? Com ele? Enfim. Depois de dois anos, eu já tinha me mudado. Agora, em 2022, começou a acontecer coisas estranhas. Eu moro no Rio de Janeiro. Onde tem várias lojas esotéricas, acredito. E comecei a amar ir pra lá. E voltar cheia de incensos e cristais. E assim montei o meu altarzinho, com cristais, incensos e os quatro elementos. Água, fogo, terra e ar. E claro, tinha lá os dois duendes. Ai Ana, esqueci de mencionar. Mas a minha irmã havia me dado o duende dela. Bom, um belo dia eu estava dançando em frente ao meu altar. Quando me viro e dou falta de dois cristais. O meu quartzo rosa e a minha obsidiana. Eu não mexo nos meus cristais. E nesse dia, eu não havia mexido. Procurei até não... Procurei até não aguentar mais. Procurei até dizer chega. Até que olhei para os duendes e disse. Se vocês me devolverem, eu vou dar bala pra vocês. Ana, eu tenho 1,54 de altura. Pra alcançar o meu altar, eu tenho que ficar na pontinha do pé. E assim eu fiz. Estava usando chinelo. Assim que eu fiquei na ponta do pé. Quando eu estava me abaixando pra voltar a minha altura normal. Debaixo do meu pé. Apareceu os meus cristais. Debaixo do meu pé. Eu fiquei chocada. Eu não mexi neles. E o vento não poderia ter levado. Como eles estavam no meu incensário. Que parece uma régua. É... Não entendi. Como eles estavam no meu incensário. Que parece uma régua. Sabe aquelas palmatórias? Assim, né? Parece isso. Como eles estavam no meu incensário. Que parece uma régua. Cogitei em algum momento que eles tinham caído. Mas o estranho é que o incenso que eu tinha deixado lá. Estava lá. E o incensário estava na mesma posição de antes. E lá tinha vários outros cristais. Então, Ana. É isso. É algo realmente sem explicação. E desculpa se ficou confuso. Amo o seu canal. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, pera lá. Sumiram esses dois cristais. E aí... Ela... Ela falou com os doentes. Ela levantou os pés assim. É isso? Pra ela ficar mais alta. Ela levantou assim. Pra olhar pra cima. No... No altar dela. E no que ela voltou o pé. Os cristais estavam aqui. Ela pisou justamente nos dois. Oita lá. Ai. É muito estranho. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito. Por favor. Além do like, é claro.